Eu quero ver se vocês vão chamar eles de malucos também. Mas cara, como é que foi o convite? Não tem como, é porque assim, o futebol da Arábia Saudita, pra quem não conhece, lá no mundo asiático, é a liga mais forte do mundo asiático. É a liga mais forte. Por quê? É uma liga fechada no sentido de transmissão. Transmissão é fechada. Os caras não vendem os direitos. Pra STVs. Só que cara, cheguei na Arábia Saudita, são oito estrangeiros. Só jogam três árabes. E a maioria dos jogadores que jogam na Arábia Saudita é tudo de seleção. Tipo, exemplo, Costa do Mafim. Os caras das seleções que não tem uma expressão tão grande, mas muitos, a seleção da Colômbia. Eu jogo com Ospina. Então, tipo assim, como não tem essa...